Eu vejo aquele rio a deslizar O tempo atravessar meu vilarejo Às vezes largo a fazer Me pego em sono a navegar Com o nome paciência Vai a minha embarcação Pendulando com o tempo E tendo igual destinação Pra quem anda na barcaça Tudo, tudo passa Só o tempo não Passam paisagens, furta cor Passa e repassa o mesmo cais No mesmo instante eu vejo a flor Que desabroche e se desfaz Essa é tua música É tua respiração Mas eu tenho só teu lenço em minha mão Olhando o meu navio O impaciente capataz Grita da riboseira Que navega pra trás Loco mais Eu vou sombrio Cabeleira de paz Pela água do rio Que é sem fim Que é nunca mais Com o fãs Eu vou sombrio Cabeleira de paz Cabeleira de paz Pela água do rio Que é sem fim Que é nunca mais Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Navegar é preciso Viver não é preciso O barco Meu coração não aguenta Tanta tormenta alegria Meu coração não contenta O dia O marco Meu coração Meu coração O porto Não Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar 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 é preciso Da madrugada, o porto, nada Navegar é preciso, viver não é preciso Navegar é preciso, viver não é preciso O barco, o automóvel brilhante O trilho solto, o barulho Do meu dente em tua veia O sangue, o charco Barulho lento O porto, o silêncio Navegar é preciso, viver não é preciso Navegar é preciso, viver não é preciso Navegar é preciso, viver não é preciso Navegar é preciso, viver